Eu sou pescador de vara de mão Pô, que vende vara. Vara é vara. Vara é de pescar. Produto todo mundo vende. Existe tanto produto no mundo, credo. Mas não, né? Vende vara. Vara de pescar é outra coisa. É um negócio mais delicado, mais forte. Um negócio mais interessante. É isso. Quando o cliente pergunta, e aí? Essas varinhas são boas? Não é. Pergunte se você responder. Ah, eu sou suspeito a falar, se é bobo, né? Mas vou falar com você. Essas varinhas, nossa. Vara aqui de tilápia pega piau. Vara de piau pega tilápia. Vara de traíra pega piramboia. Pega tudo quanto é peixe. Então, não tem como você classificar essa vara aqui pega tal peixe, só esse peixe. Não, ela pega todos os peixes. Os peixes não tem juízo. Essas varas, pra mim, eu penso que essas varas são muito ruins. Porque elas não aguentam ver peixe. Elas ver peixe, elas querem pegar tudo. Então, ela é ruim para o peixe. Mas o pescador vai ficar muito contente, né? Porque pegou uma vara boa. Vara boa, ela fica com dó do peixe. Nossa, não. Nossa, pega o peixe mesmo. É interessante, né? Então, a gente vende vara. Vara, alegria. Alegria para o povo testar. É isso daí, gente. É tão gostoso comprar vara de pesca. Principalmente as varinhas do Osvelinas. As varinhas maldosas. As varinhas muito maldosas. Pega todos os peixinhos. Entendeu? Aí, você tem que você solta um. É isso daí, gente. Vara de manguez. Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas Belinas Pescador Ser cliente pescador que gostou da nossa vara Dois Belinas e quer saber mais Adicione o nosso site www.doisbelinaspescador.com.br Ou acesse nosso WhatsApp É 014-996-794715 Estamos esperando por você, hein?